A brincadeira vai ser papá, puntei, papá, puntei, vocês entenderam? Vocês vão entender agora. Vou entrar aqui na conta do necromanseiro, cupom sorte, 40% de bônus, 40% de bônus, 50 dólar, 50 vira 70. O que a gente vai fazer aqui, é papá, puntei, ó, knife, ó, pá, 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 pum, a gente dá uma olhadinha aqui no provébile. Pior que era papá, puntei, né, velho? Não é o papá, puntei, era pra ser o papá, puntei, era pra ser o papá, puntei, velho, mais três, pá, pá, pum, 48, 29, 47. Tá lá! Fala da estratégia do papá, puntei! Papá, puntei, papá, puntei, papá, puntei! Toma, velho! Chama no Profit! 12% já pegava, mas não é garantiu, não é garantiu, não é sacramentou, tá lá, velho, 50 dólares usando o cupom sorte, 40% de bônus, 50 virou 70, 50 virou 128, basta ter calma. Ó, Necro, aí é só tu aceitar, pô. Na hora que chegar, tu aceita. Vou mostrar a faquinha que você ganhou, foi a navaja, navaja standard, foi uma navajazinha dessa daqui, ó, ó, na casa dos 600 reais, ó. Parabéns, papito! E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais cinco facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skin. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom sorte. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. A gente vai lá na conta da Maria Moraes, vai ser a mesma estratégia, hein? Papapuntei. Oi, clã, mesmo esquema. Papapuntei. Nice. Só vamos em faca diferente mesmo. Ó, foi aqui, vamos pegar, vou tentar pegar essa gut agora. Um dólar. Um. Dois. Três. Ah, gente, dá uma olhadinha aqui. Um. Me. Mano, se a gente estivesse na estratégia do papuntei, teria dado bom de novo. Olha isso daqui, velho. Nossa. Muito close, velho. Muito close. Vamos de novo. Pá. Pá. Pum. 84. De novo. Pá. Pum. Tei. Teria dado bom, velho. De novo, de novo, de novo. Pá. Pá. Pum. 66. Tá, tá. Agora é o tei. Tei. Tá lá, velho. Basta manter a calma. Basta manter a calma. Papapuntei, porra. E já tinha gente aí ficando maluco. Porra, Saulão. Dá o tiro logo. Não. Mantenha a calma. Faz a estratégia. Papapuntei, porra. Toma. Segundo depósito. Segunda faca. Seguidos. Seguidos. Um atrás do outro. Papapuntei, velho. SSGol.net. Cupom sorte. 40% de bônus no teu depósito. Tu ainda participa do sorteio relâmpago e do sorteio mensal. Ai, que coisa linda. Ó, chegou a faquinha, hein? Chegou a faquinha, hein? Ela veio testada em campo. E vale 132 dólares. 132 dólares. Chama no Profit. A gente depositou 50 dólares. 50. Mais um Profit God. É a estratégia do Papapuntei. Dois já saíram com faca. Dois. O Necro e a Maria Moraes. Em sequência. Papapuntei. Chama. Vamos sortear aqui alguém pra ganhar mais 50 dólares. Pra gente usar a estratégia do Papapuntei. Dois já saíram com faca. Manaus Ping. Será que essa estratégia do Papapuntei vai funcionar 3 vezes seguidas? Tipo, é pedir demais? É, mas tomara, né? E tá em rublo a conta dele. 50 dólares em rublo. 6.998. 4.000 rublo. Ó, 4.000 reais, hein? 4.000 reais usando o cupom sorte vira 5.600 reais. Bom sorte, né? 40% de bônus. É verdade esse bilhete. A gente já pegou essa faca. Essas duas facas a gente já pegou. Vamos nessa navagem aqui pro cachorrão aqui, ó. Pá. Pá. Em tese no pum, pagaria. Mas eu não vou quebrar o meu ritmo. Pum. Em tese no pum já pagaria. Mas eu não vou quebrar o meu ritmo. Aí agora a gente vê o provébile. Não, não pagaria. Aqui pagaria. Aqui 33% pagaria também. Então, pá. Pá. Pum. Vamos dar uma olhada. Tá. No pum, pagaria aqui. No outro, no pá, pá, pagaria. No pum, dessa, pagaria. No pá, pá, não. Vamos lá. Pá. Pá. Pum. Vamos lá. Na tranquilidade. No pum, pagaria de novo, velho. No pum, pagaria de novo, velho. Vou seguir o meu ritmo. Pá. Pá, pum. Vou seguir o ritmo. Vou seguir o ritmo. Não vou afobar. Não pagaria. Não pagaria. Não pagaria. Dei. Tá lá, velho. É só não afobar. É só não afobar, velho. É só manter o ritmo. Mantenha el ritmo. Mantenha el ritmo. Just... Como que fala? Just Calme? É Just Calme que fala? Cê é cigonete com bom sorte. Três depósitos de 50. Os três saíram com faca. Pá. Pá. Apontei, porra. Pá. Apontei. Just Calme. Equipe Calme. Equipe Calme. Vamos, porra. Ah! Eu que posso pedir música no Fantástico? Posso? Posso pedir música no Fantástico Zera? Parabéns, Manaus. Parabéns. É cigonete. Cupom sorte. 40% de bônus. Três inscritos seguidos. Hatch Trick de Profit. Hatch Trick de Profit. É a estratégia do papapontei. Sabe de uma coisa? Eles usando o cupom sorte participam do sorteio mensal e do sorteio relâmpago. Ai! Cupom sorte. 40% de bônus. Vem pra tropa. Pra tropa do cupom sorte. Chama. Jogin'. 1. 1. 20% de bônus. 20% de bônus. 1. 2. diapers. Tchau, tchau.